Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, mirenei? Porque agora é hora de fofocar sobre Power Couple Brasil aqui no Virou Festa. Pois é, e a fofoca de hoje é sobre o novo Power Couple pós expulsão de Rogério Baronesa, né? Pois é, minha gente. Depois da bacharia que rolou na Mansão Power semana passada, como a gente contou pra vocês, a produção do Power Couple parece que tá com medo, né? Lógico! Eles estão preocupados com a vida dos participantes, com a integridade física de cada pessoa que tá confinada no programa, né? Pois é! E tá dando bronca nas condutas erradas, mudaram um pouco o jeito de fazer o programa e até cancelaram o jogo da Discord essa semana, né, gente? Pois é, menino. Tudo pra evitar novos incêndios dentro da mansão. E a gente tem muita coisa pra fofocar sobre isso. Demais! Sabe aquele conselhão de sempre? A parte bem os sims, porque as emoções serão fortíssimas, mas é óbvio que nós vamos descascar mais esse abacaxi pra você. Partiu! Bom, pra começo de conversa, no programa de sexta-feira, a Record exibiu mais detalhes e novos ângulos da noite de terror que foi a quinta-feira após a eliminação de Nainha e Andréia, né? Inclusive, a gente pode até ver que o Rogério realmente ficou muito descontrolado com o Cartolouco e até chegou a quebrar a janela da Sweet Power com a mão mesmo, né? Exatamente! Aquilo que a gente achava que tinha acontecido por causa dos barulhos aconteceu de verdade, né, gente? A gente também achou que ele tinha jogado a planta, né? Não foi porque o Albert parou ele na hora que ele tentou pegar a planta pra jogar lá dentro da janela, né? É, e ele foi também muito grosseiro. Acho que aquilo também se enquadra como uma agressão com o Albert. O Albert, na tentativa de segurar ele, ele meio que dá também uns empurrão, uns sopapo no Albert ali, né? Ele já tinha pedido pra sair do programa, então acho que ele pensou tô livre pra agredir quem eu quiser. Não vai acontecer nada. Tá tudo numa boa. Mas essa situação realmente saiu muito mais do controle do que a gente achava, gente. Que aquele ninja que tava dentro da casa não era o único segurança que tava lá. Depois apareceu outro, né? Eram dois seguranças tentando parar o Rogério e não deram conta. Aí teve que entrar uma produtora do programa. Coitada! Cheia de problema. Cheia da noite. Já tinha falado com a Michele, né? Então, gente, tanta coisa pra fazer. Querendo ir embora dali, de tapeceria, pra ir pra casa dela descansar. E elas a gente provando com o Rogério ali pra tentar tirar o Rogério do programa, gente. Pois é, o negócio no final dos pontos foi até pior do que a gente imaginava, né? E o Cartoloco não parava de provocar ele em momento nenhum, né? Nenhum momento. Inclusive, depois que ele saiu, ele continuou provocando o Albert pra ver se também dava alguma coisa, né? Mas é o demônio em forma de gurinho. Pois é, né, gente? Bom, e obviamente que esse acontecimento todo rendeu na programação do Power Couple e também da própria Record que exibe o Power Couple, né? Sim. Primeiro que Rogério e Baronesa puderam dar entrevista ao vivo pras redes sociais do programa, o que geralmente acontece só com quem é eliminado normalmente, né? E nessa entrevista eles acabaram justificando tanta fúria do Rogério por uma suposta fala do Cartoloco, onde ele teria dito que o filho deles se foi porque ele e Rogério eram um agressor. Se referindo ao Gustavo, filho da Baronesa do Rogério que faleceu em 2015. E realmente seria muito pesado se o Cartoloco tivesse falado isso, né? Absurdamente pesado, pelo amor de Deus, né, gente? Não cabe em momento nenhum você falar da morte de um filho pros pais dele ali. Então... No meio de uma briga, né? Ainda mais acusando o pai de ter meio que causado a morte do filho, né? Exatamente. E é por isso que o Rogério ficava mencionando tantas vezes, não fala do meu filho, né? Às vezes ele ouviu isso e ficou na cabeça dele. E a gente tava achando que tava falando do MC Gui, né, gente? Que é filho do Rogério também e é muito polêmico. Tem várias polêmicas aí do MC Gui e tudo. E na casa não é a primeira vez que vem à tona isso do MC Gui. Que tentam alfinetar o casal Rogério e Baronesa com o MC Gui, né? Exatamente. Mas aí o Rogério falou que não era de MC Gui, não. Era o Gustavo sobre a morte do Gustavo. Pesadíssimo. E é por isso que ele perdeu a cabeça, né? Até que justificava até certo ponto, não é mesmo? É. Bom, sobre essa suposta fala do Cartoloco que o Rogério mencionou na entrevista, a Record fez questão de afirmar no Domingo Espetacular de ontem à noite, durante uma matéria sobre essa treta, que rendeu matérias no programa, que nem as câmeras e nem os microfones do Power Couple captaram tal frase do Cartoloco. Eles também meio que se isentando disso, né? Que a gente não ouviu, então talvez não tenha sido falado, né? Mas eu acho que realmente não falou, porque eu acho que a Record não ia se poupar dessa missão de colocar o áudio lá, sabe? Mostrar a cena em que o Cartoloco fala isso mesmo. Eu acho que se não teve, não teve mesmo. Se eles não mostraram, é porque não teve mesmo, entendeu? Eu acho, não sei. É assim, eu não confio tanto, né? Vocês sabem, a gente tem histórico. Mas eu acho que eles iriam até usar essa cena para deixar a coisa bem mais polêmica aqui fora. Exatamente. E outra coisa também, né? Se eles mocosarem isso, eu não sei, mas isso pode até virar um problema de justiça. É, né? Porque eles estão escondendo uma coisa muito importante com relação à briga judicial entre Rogério e Cartoloco, que pode correr aqui fora. Às vezes protegendo um deles, no caso, né? Exatamente, no caso, o Cartoloco. Mas eu acho que não teve mesmo. Eu acho que o Cartoloco não falou isso aí, não. Acho que é muito pesado. Também não seria a primeira vez que o Rogério se confunde com palavras, não é mesmo? Então... É, porque vocês lembram que já teve aquela vez a Carol com o Caico Mussunzinho. Sim. Que eles falaram que, né, nós não somos seus filhos, né? A Carol falou, eu não sou sua filha, para a baronesa ali, para o Rogério. E eles tinham entendido que quem tinha matado você é o seu filho, né? Querendo dizer que o MC Gui matou o Rogério. Então ele sempre ouve isso relacionado à morte, filho, né? Às vezes um trauma também, vai saber. É, e às vezes mencionam alguma coisa e ele já leva para outro lado, né? Meio que entende qualquer coisa relacionado a isso, mesmo quando não tem nada a ver com isso, né? E nesse caso da Carol e do Mussunzinho, a gente viu a cena, a gente ouviu a cena. A Record mostrou mais de uma vez, eles realmente nunca tiveram... Nunca falaram esse negócio de quem matou você foi seu filho para o Rogério. Não tem nada a ver. Eles só falaram, nós não somos seu filho, né? Querendo dizer, não vem com esse papinho de que vocês consideravam a gente como filho porque a gente não se considera filho de vocês. E o Rogério tinha entendido aquilo. E foi levando isso adiante. Ficou bravo com eles e ficou espalhando pela casa, né? Exatamente. Crescendo a polêmica dentro dele mesmo e fazendo tudo dentro da casa ficar mais polêmico ainda, né gente? Exatamente. Mas daí sobre essa nova fala supostamente do Cartolouco que causou toda essa revolta do Rogério, a equipe do Cartolouco aqui fora tá dizendo por aí que como a Record mostrou no Domingo Espetacular, nada foi dito, nada foi captado. Então quem tá aí pulverizando essas informações, a equipe do Cartolouco já tá assinando a equipe jurídica pra tomar conta disso. Então parece que o negócio é sério mesmo, né? É, porque se o Rogério ficar falando isso e realmente não tem esse material pra provar nada, e ainda mais com esse histórico que a gente acabou de levantar ainda, fica... é uma calúnia, né gente? É uma acusação falsa. Então o negócio fica muito mais embaixo, né? Essa treta não vai parar pra aqui, né? Não, né? Eu acho que vai embora aqui, vai longe aqui fora, né? Gente, quem diria um reality show inofensivo, gente? Na Power Couple, na Casal... O reality show de casais, aquela coisa... De repente, pá! Problema judicial, expulsão, agressão... Não, e o pior é que não é só isso que tá rendendo essa treta, né? Não é só problemas judiciais. É. Essa desde também mudou muita coisa lá dentro do programa, inclusive a gente tem até casais recalculando a rota lá na casa, principalmente depois da festa de sexta-feira, né? Exatamente. Não curtiram, não, o que aconteceu ali, agora tão mudando tudo. Mas se você já tá curtindo a fofoca, não esquece de clicar no like. Clica no Dornando que tá pra cima pra gente poder continuar com a fofoca feliz e contente. Obrigado! Bom, durante a festa de sexta-feira, o Cartolouco, por exemplo, que também já teve problemas com a Adriana e Albert, foi conversar com eles e aparentemente eles até ficaram de bem, né? Fizeram meio que as pazes. A Adriana até ficou emocionada ouvindo ele falar sobre a treta com o Rogério e tudo que acabou acontecendo por causa daquilo, né? Exatamente. Falando que ele ficou assustado com o rumo que a coisa tomou ali, né? E acho que a Adriana também tava muito assustada. Deu pra notar, né? Depois que aconteceu tudo, na manhã seguinte ali da treta, da expulsão... Ela chorava pelos cantos da casa, né? Teve uma hora, tadinha, que eu vi ela passando café e ela chorando. Deu uma tristezinha de ver? Acho que ela ficou confortada de ouvir o Cartolouco, né? Ela falou, eu tô muito emocionada de ver você falando isso pra mim, né? E aí ela ficou realmente ali chorosa, né? Porque, tadinha... A gente também era amigos dela, né? É, pra ela foi... A gente também pensa, você tá confinado na casa com o povo ali, de repente acontece um negócio desse, parece que é uma morte que aconteceu até, né? Sim, depois de tanta briga, vidro... É, você tá fechado, você não tem acesso a nada, você não fica sabendo nada do depois que a pessoa sumiu de dentro da casa. Parece que morreu, né? Tipo quando alguém é expulso do BBB, eles ficam tudo meio que de luto em umas primeiras horas. É mais ou menos a mesma coisa. E nesse aqui ainda não foi uma baldada na cabeça, meio sem querer, que nem a Maria fez no BBB. Foi um negócio feio mesmo, né? Tipo, teve gritaria, durou muitas horas, foi uma baixaria. Agressão contra uma janela, não é mesmo? Exatamente. Autanticamente. Pô, mas o que interessa é que talvez isso também, como você falou, bateu no Cartolouco mesmo, né? Às vezes ele também ficou chocado com tudo que ele acabou provocando no Rogério pra causar tudo isso, né? Inclusive na noite de ontem pra hoje, o Cartolouco também reuniu seus casais amigos lá no quarto deles e perguntou pro pessoal se teve algum comportamento dele que foi errado nisso tudo, né? Aí todo mundo concordou que ele tava provocando as pessoas até desestabilizar elas, que era uma coisa que ele estava fazendo, né? Ele tava achando que as pessoas falavam, imagina, Cartolouco. É, você tá com toda razão, né? Seu querido, nós vamos ser bem, não esquenta a cabeça. Mas jogaram a real falando, não, não é legal esse negócio de você provocar a pessoa até o limite dela, até deixar ela completamente insana fazendo coisas que são proibidas aqui dentro. Que foi o que aconteceu com o Rogério, né gente? Ninguém nessa história aí, nessa treta tá muito certo, porque o Rogério também passou do ponto em muitos pontos. Lógico. Mas o Cartolouco, ele realmente, ele começa naquela tiração de sarro de quinta série, né? Aquela briga de moleque que vai pegando aonde dói, sempre com deboche, sempre rindo, parecendo não tá alterado e tal, e vai desestabilizando, 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 até que a pessoa faz um negócio desse, né? Até a Carol Conká falou nesse momento que o Cartolouco é terrível quanto a isso. Mas olha, eu não gosto muito de concordar com a Carol, porque vocês sabem a nossa opinião sobre ela, né gente? Mas é verdade, gente, o Cartolouco, ele não tem limite, e ele fica abraçando, posso te dar um abraço? Olha como você é lindo. Passando a mão. Passando a mão no rosto da pessoa, enquanto a pessoa tá discutindo com ela, e falando de pontinhos, de feridas ali da pessoa, ele sabe muito bem desestabilizar a pessoa. Demais. Mas é um jeito meio sádico, sabe? Você vê que a pessoa tá emocionalmente abalada, e o cara não para de zoar, de ficar tirando sarro, de tirar onda da cara. Aí dá merda mesmo, deu, né? Sim, inclusive que nem a gente falou, na hora que a produtora vai na casa pra tirar o Rogério, o Albert fica por ali e o Cartolouco começa a provocar o Albert também. Então ele tava fazendo isso pra provocar mesmo, né? Não era nem uma trinta dele com o Albert, mas acabou sobrando pro Albert também, né? Exatamente. Parece que ele gosta de ver a pessoa desestabilizada. É. E você vê, tipo, já tinha dado a merda, o Rogério já tinha quebrado a janela, o segurança já tinha entrado, a produtora já tava tentando tirar o Rogério ali de dentro, já tinha meio que arrastado ele pra lavanderia ali, né? Pra tirar ele daquela situação. E o Cartolouco queria continuar a situação agora com o Albert. Qual é a finalidade disso? É, às vezes pra chegar na final do programa eliminando as pessoas assim, no final das contas, né? Mas, gente, isso é um jogo muito sujo. Esse não é o jogo, entendeu? Não precisa chegar. Isso não é entretenimento. As pessoas não gostam de ver isso, entendeu? Não é pra isso que as pessoas assistem reality show. Tem que pensar melhor. Passou do limite, né? Totalmente. Não estava no limite. No limite é outra emissora, né? Que ninguém nem viu. Tá longe do limite lá. Ninguém tava nem vendo no limite pra ver as dretas aqui. Bom, e como a gente tá falando aí, né? As mudanças não atingiram só os comportamentos dos casais, né? O próprio programa também tomou atitudes depois dessa noite do terror que a gente tá aí contando, né? No sábado, antes da gravação da prova dos homens, que inclusive vai ao ar hoje à noite, a Galisteu deu um sermão dos casais, dizendo que quando eles receberem novamente um comando dela ou da produção via áudio nos alto-falantes, eles devem seguir as orientações. E que a partir de agora, o desrespeito estará sujeito a penalidades e punições. Ai, gente, tá certíssimo, né? Né, menino? Porque no dia do bafafá lá, a Adriana Galisteu tentou falar, a direção do programa falou também pra que as brigas parassem imediatamente, que os casais entrassem em seus quartos e se isolassem. Ninguém respeitou nada. Nem com segurança lá dentro, né? É, tinha segurança lá dentro e ninguém parou nada. Ninguém parou de brigar. Nunca viu isso. Que nem a gente falou semana passada. É uma cena histórica, na história da televisão brasileira. É uma cena que vai ficar marcada pra sempre. Porque nunca precisou entrar um segurança dentro de um reality show pra apartar uma treta. A gente gosta de treta em reality show. Gosta. Mas é aquela treta que a gente sabe que fica no máximo na dança da laranja. É, né? Não passa disso, né? Só que naquela noite do terror do Power Cup, o negócio tava passando muito. Dava medo mesmo. Sim. Inclusive não dava nem pra assistir direito. Dava muita, assim, aflição. Dava uma coisa dentro da noite. É, eu tive umas batedeiras quando eu vi o negócio, viu? O negócio é... A gente quer fazer piada da situação, mas não consegue por causa disso. E o Power Cup é um programa que não tem punição. Que nem no BBB. Qualquer merda que a Eslovênia fizesse, derrubou uma câmera, não sei o quê, já descontava as estalecas dela. Não descontava? Sim. A mesma coisa na fazenda. Eles tiram água quente, tiram gás, tiram água. Reflete na comida, né? Reposição. No BBB também era menos dinheirinho pra comprar comida. Exatamente. Afetava o convívio dele, né? Prejudica a vida da pessoa dentro do mundo que ela tá vivendo dentro daquele reality show, né? E o Power Cup nunca teve punição, né? Por mais que eles tenham lá a conta conjunta, cada casal tem a sua grana guardada e tal, eles podiam fazer o que eles quisessem, que não deduzia do dinheiro deles, não tomava essa penalidade de, ah, ficou sem água quente, não tem gás pra coisa... Nunca teve isso, né? E aí a Adriane falou que agora, se ninguém obedecer a Titi e a Adriane Galileu Galiloba, vai rolar punição, sim. É, vai perder ponto na média, né? É, mas isso não é tudo, minha gente. A baixaria foi mais pra baixo ainda. Foi. Mas antes, eu quero falar com você que tá assistindo a gente pela primeira vez, pera aí que agora que a gente se encontrou, a gente não pode mais se perder nessa internet. Então já clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se estiver vendo pelo Facebook, é só clicar aqui em cima no botãozinho de seguir. Em qualquer um dos dois, não esquece de acionar o sininho, porque aí toda vez que a gente soltar um vídeo novinho, você vai receber uma deliciosa notificação no seu telefone, e daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar bem o popozão, clicar e se divertir. Agora sim, bora continuar com o gochicho? Bora. Bom, continuando, e por falar na prova dos homens que foi gravada no sábado, ela foi praticamente de resistência dessa vez, né? Os maridos precisavam ficar segurando itens que eram sorteados pelas suas respectivas esposas, e os cinco mais resistentes cumpriam a tarefa e ganhavam dinheiro apostado, né? Os vencedores da dinâmica foram o Albert, Nandinho, Haddad, Matheus e Pelanza, o que acabou também causando uma revolta nos casais perdedores, né? Revolta que também já gerou polêmica de novo, né? Gente, esse programa não tem um dia de paz, né? Já tá rolando polêmica aí umas acusações esquisitas pra cima da produção do programa, né? Sim! Será que rolou manipulação, gente? Então, bom, o Cartolouco foi o primeiro a sair da prova, porque parece que ele derrubou um dos objetos. Já Moçonzinho Passa e Radbala deixaram a prova porque tava tudo muito pesado pra eles continuarem segurando. Sim. Sobre isso, a Karol Conká disse lá na prova que seria melhor se cada item tivesse o número sorteado pra confirmar que não houve manipulação da produção. Às vezes colocando um objeto mais pesado pra algum casal que eles quisessem eliminar no caso, né? Exatamente. É, parece até o mimimi de quem perdeu, né? É, né? É sempre assim, né? Quem não ganha sempre fica questionando Ah, mas não foi bem assim. Só perdemos porque... Porque blá, 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 blá... Mas aquela outra coisa que nem a Adriana... Adriana, a rapaziada, não falou que a Gabi do Cartolouco não era humana? Por isso que ela ganhava as provas? Sempre alguém acha uma desculpinha, uma brecha ali pra falar eu não ganho a prova por causa disso. Aí já entrou nesse mimimi também, né? É, se eles tivessem ido adiante e ganhado a prova, não ia tá falando, né? Exatamente. Não ia tá falando que a prova é ótima, que a produção é muito séria. Maravilhosa. Entendeu que ninguém manipula nada ali. Exatamente. Não é. Bom, sobre a hora que a Carol fez esse comentário lá no campo de provas ainda, o Cartolouco tava ali do lado e disse que depois de quinta-feira à noite ele se abstém de qualquer comentário. Se referindo à volta da Adriana e Albert, Baronese e Rogério e Brenda e Matheus da DR quando ele também acusou a Record de manipulação na votação, né? Exatamente. É, a gente pode dizer assim, que pro Cartolouco falar agora é melhor ficar quietinho mesmo, né? Pra não perder a oportunidade de ficar quietinho, né? Sim. Sobre manipulação, a gente sabe que o Carelli às vezes dá uma mexidinha no jogo, né? É, pra melhorar a coisa. Às vezes a gente até pede pra ele mexer no jogo, como a gente fez na semana passada, né? Mas eu não sei, gente, eu não sei. Porque o que eles estão alegando é sobre o sorteio dos pesos. Quando a prova for ao ar, talvez vocês vão entender melhor o que tá acontecendo. Mas é um negócio mais ou menos assim. A pessoa sorteava um número e a Adriana falava Ai, pegou o número 13. O número 13 é uma bigorna. Mas o número 13 não tava na bigorna, entendeu? E eles não estavam vendo os objetos, qual era cada número, né? O que eles estão querendo dizer é o seguinte. A gente sorteava e o Carelli decidiu que dá. Entendeu? Meio que o diretor falou Vem, bota o mais pesado pra esse aí que a gente quer que ele saia logo. Sabe? Então é aquela coisa. É. Deixaram um pano pra manga ali, mas... Deu brecha, né? Exatamente. Na vida não se pode dar brechas. A brecha foi dada, entendeu? Mas também, às vezes, foi um descuido da produção de não ter pensado que poderia rolar essa acusação. A gente também não pode achar que tudo é manipulado, que tudo é VT, que tudo é fake, né? Às vezes também... Pensa, produção, como é que não tá? É, né? Cheio de problema depois daquela época de terror. Com trauma. Deviam estar tudo enlouquecido, chateado, cansado, sem dormir. Consortando janela, né? Exatamente. Às vezes só esquecendo de colar os adesivos dos números, entendeu? É, né? Que daí dá brecha pra pessoas como o Cartolou começar a conectar coisas de votação sobre isso, né? Exatamente. Pô, e se a Record manipula as votações, a gente não sabe. Mas que ela manipulou o jogo da Discord desse domingo, ela manipulou, né? Exatamente. Isso porque ontem, domingo, seria normalmente gravado o Quebra Power da semana. Porém, depois dos acontecimentos que a gente tem narrado pra vocês, eles decidiram dar uma coisinha mais de leve, um descanso pra eles nessa semana, né? Exatamente. Até teve uma dinâmica que foi gravada no domingo à tarde, mas foi só um joguinho de ping-pong que dava um prêmio de 20 mil reais e um jantar especial pro casal vencedor. Exatamente. O máximo dessa dinâmica é que um casal podia afetar o outro. Isso, querendo ou não, seria o que causa uma discórdia, né, gente? Mas deu pra perceber que a produção tava realmente com receio de fazer alguma coisa que causasse muito mais discórdia, discussão, né? Brigas, afinal de contas também, é só lembrar aí as primeiras semanas, o primeiro mês todo do Power Couple, todas as tretas do programa começavam meio que no jogo da Discord e acabavam lá, depois no dia da votação, no ao vivo e não sei o quê, mas era sempre instalada no jogo da Discord. Todo jogo da Discord já deu ruim, né? Sim, todos até agora, né? Todos, 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 todos. Não teve nenhum que foi de boa. Então, com certeza, eles devem ter pensado, se a gente fizer um jogo da Discord agora, né, que o negócio acabou de acontecer, a expulsão, a polêmica, tá todo mundo comentando, se a gente fizer um jogo da Discord agora e eles brigarem de novo e eles vão brigar porque eles são esses, entendeu? A culpa vai ser da produção do programa porque tá estigando isso. Eu acho que eles estão corretos com relação a isso, mas eu senti saudade. É, tentaram dar um tempinho, não teve vinho, foi de dia, porque de dia parece que os ânimos, né, tão mais assim... Tão mais de boa, mas eu senti saudade. Eu já tô com saudade. Tô com carinho. Eu tô morrendo de medo desse PowerCup pra virar o PowerCup do amor, gente. Pois é, eu já vi alguns instrumentários aí que tá perigando, né? Eles estavam... Que dia que foi? Na sexta ou no sábado eles estavam lá cantando na cozinha, né? Tentando que todo mundo ficar amigo de novo, entendeu? Eles furam a violinha em caco, tanto a produção quanto os participantes, eles estão tentando baixo, mas eu acho que dessa semana não passa. É, você vai ter que abrir Power de novo no próximo domingo, daí eu acho que volta tudo normal. É, gente, um monte de santa ali não bate, entendeu? Então não vai dar certo não, vai chorar. Só pra arrematar, né, o que vai passar hoje, Radisson e Elisa foram os vencedores dessa dinâmicazinha aí de pingue-pong, de gincana, e convidaram o Michelle e passa pro jantar. Também foram pro jantar Anny e Pelanza, porque eles não jogaram nenhuma vez o pingue-pong, eles foram vetados. Eles foram vetados todas as vezes. Aí a produção resolveu dar um prêmio de consolação. O que também é um pouco fora dos esquemas dessa produção que não pensa em ninguém nunca dê prêmio de consolação, novidade também. Então muito amorzinho. Pois é, né? Não estamos gostando. Mas também tem gente que continua ali instalada nas rusgas e nos ranços dentro da mansão e a qualquer momento uma discussãozinha, uma troca de farpas e quem sabe mais no vidro não quebra ali de dentro. Qualquer novidade que a gente ficar sabendo, a gente vai contar pra vocês nas redes sociais. Isso aí. Por isso que é muito importante você seguir a gente também no Instagram e no Twitter, tá bom? E agora conta pra gente, você acha que existe alguma possibilidade desse Power Couple que tava com tudo? Tinha muita gente falando até que o Power Couple 6 tava melhor que o BBB22. Pois é. Tudo que não teve no BBB22 tava acontecendo nesse primeiro mês do Power Couple, mas você acha que existe a possibilidade de ele acabar virando o Power Couple do amor? Será? Será que o negócio vai baixar? Conta pra gente o que você tá achando a respeito de tudo e quando você vai fazer seu comentário não esqueça de usar a hashtag Queremos Quebra Power. E aí a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Tá bom. Ah, e não esquece de ver o vídeo que a gente postou especialmente nesse final de semana que é a tour pelo nosso apartamento. Finalmente. Pra vocês poderem ver como ficou depois da reforma e conhecer cada cantinho do nosso lar, doce lar. Isso mesmo. Corre lá, vou deixar o link na descrição também. Isso. Aí você pode aproveitar também e fazer uma maratona Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também. Exatamente. Não vai embora agora não. Já vai pro próximo vídeo porque a gente já tá lá te esperando com mais fofocas. Tá bom. Um beijo até o próximo e tchau, tchau.